W-L-D-P-V-P Futa que pariu, caralho! Deu a louca nessas puta Deu a louca nessas puta Elas querem brincar, tipo, quer brincar Só que falca, 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 falca da boca Quer brincar, tipo, pa, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Quer brincar, tipo, pa, só que falca da boca Bota fã, bota fã, bota fã de direitinho Só tá com força meu neguinho Parque tá de gostosinho, eu sei que tu é malvadinho Bota fã, bota fã de direitinho Só tá com força meu neguinho